Eu quero o rádio, que a Elinilza foi pega no flagrante. Ei, dona Nilza, o que é isso? O comercial aí, né, das gilheres. Como é que é o nome das bodas? É boda de safira. É a safira, né? É porque a tia Nilza, como nós carinhosamente chamamos aqui, ela deu um grande presente no dia de boda de safira. Para o Dino, pô. Nas bodas de safira, uma coisa inusitada. A gente não pode falar aqui no ar. Uma coisa inusitada. Ele adorou. 10 horas e 57 minutos, bom dia! Hoje é aniversário da nossa estagiária! Menor aprendiz, atenção, redação, nossa menor aprendiz, Manuela, de 3 aninhos. Olha ela aqui. Olha só, meu Deus do céu, olha. Hoje é mais gostosa, a gente deve conosco. A menina é muito inteligente. Ensinou que era jornalismo, entendeu? Olha a mãe ali, toda, toda, mostra ali, Maurício. Toda besta, mostra a mãe, toda besta ali, ó. Com a Kielze ali, mostra ali a mãe, olha aí, ó. Olha ali, ó. Ensinando a filha, a 3 jornalistas. 3 aninhos da Manu, Manu toca o terror, Manu. Parabéns! É a Manu que manda na Karina, né? A Karina que manda na hora, né? É, Manu, Manu manda na gente também, não é só na Karina, não. Manu também manda na gente, né? Manda em Ivan, manda em Jefferson, manda em mim, manda em Bruno, Manu manda em tudo. Manu, Manu, Manu me vê, Manu primeiro não gosta de mim primeiro, assim, depois ela vai, já fica, não vai na cabine do óbvio. Deixa eu contar uma. Aí sai Bruno, dali da porta do estúdio, Manu falando com ele alguma coisa. Aí o Bruno olha pra mim, como que que ela se vira? O que que ela falou? O que que ela falou? Traduza. Aí eu digo, eu? Logo eu, que nem criança tem em casa, Bruno, se vira. O que que é, pelo amor de Deus? Brigadeiro que ela queria. Brigadeiro, ali come, hein? E ninguém sabia o nome. Ali você tem que ter... Bruno, ah, ovo de codona. Por que que você sabia? Bolo, pizza, hoje é dia de pizza e bolo, olha. Agora, por que que Ivan sabia por que que ela tá fazendo brigadeiro? Por que Ivan, ele... Tem a Marina em casa. Ah, é verdade. Entendeu? E ele entende criancês. Tem, agora... Nós não entendemos criancês. De Manaus. O que foi? Olha a cara do João. Ai, cara, 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 cara. Tá com frio, João, o que que você tem? João Domingo, direto de Carapa. Agora, parabéns, Manu, todo mundo junto. Vai, um, dois, três, já. Parabéns, Manu. Manuzinha linda. Beijo do de Bruno. Agora, de Manaus, a gente vai até... A região metropolitana. Porque hoje é aniversário do nosso querido Jackson Salva Terra. O galo da serra de presidente de Figueiredo. Tá aqui o menino, ó. Olha, amor, olha a figura. Parabéns, Jackson, muitos anos de vida, que você consiga tudo o que você queira. Muito talento. Eu sou fã do Jackson, hein? O cara é louco, mano. E virado. É, virado. Virado. Ele tá no fim de semana lá, curtindo a corredeira do Urubuí. Se tiver uma ocorrência policial, ele vai de suga mesmo. É verdade. Mas vai e cobre. Ele é assim. Beijo, Jackson, parabéns. Mais um beijo. Só pra gente encerrar. Mas não é mais aniversário. Pode mudar a música, tá? Pode mudar a música. É um beijo. Olha o nome. Olha só esse beijo. Quem manda foi May Chapiana. Ah, foi a May? May Chapiana. May Chapiana foi ótimo. Chapiana, Chapi. May Chapi. Eu não vou ali corrigir, tá? Esse de besteira? Pode corrigir. Olha, socorro, que é do bar da Help. Hã? Isso tem que ser da May mesmo. Olha, um beijo que eu soube do bar da Help. É do Olímpico, é May? Lá do Olímpico, ele pede do Olímpico. Atendimento de primeira, segundo a May. Eu quero ir lá conhecer também. Eu gosto de o bar. Ai! Ei, mano, eu acho... O que tá acontecendo com o Ricardinho, cara? O que tá acontecendo com o Tio, Ricardo? O que tá acontecendo com o Tio? O Ricardo tá acertado, viu, Ricardo? Esse negócio de Aito, não sei o quê. O Ricardo tá acertado, hein? Não, esse é o Carlinho. Não, tá bom, ele tá brincando com a gente. Tá brincando, né? Deixa aí. Hoje é quarta, né? Hoje, excepcionalmente, nós não teremos receita, porque ninguém tá com fome. Menino, eu nem tô mesmo falando isso meus nomes. Olha, ninguém tá com fome, os dois não teremos receita. Mas vocês... Eu tô mais magra, vocês perceberam? Perceberam? Nem me diz que eu fui perguntar do Lu, se ele tava achando que eu tava mais magra. Ele é tão nojento que ele disse, tá não. Tá mais é gorda. Vem pra cá comigo, deixa eu ver aqui, ó. Vai lá, porque tem almoço pra você. Vem, 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 porque a gente tá aqui, ó. Você tem. Na nossa cozinha. Hoje não tem a Ed, mas tem aqui o nosso Vale Almoço da Ed Sabor Natural. É lógico que você já está concorrendo ao Vale Almoço ali na Ed Sabor Natural, viu? É só você ligar e participar pelo 3307-3950. Não diga, Lu, ó, diga Ed Sabor Natural. Lugar de alimentação saudável, beleza? Liga, liga, liga. E não diga, Lu. Diga Ed Sabor Natural. Lugar de alimentação saudável. A Ed Sabor Natural fica na Avenida Mário Ipiranga, com lá no número 54, no Adrianópolis, comidas saudáveis. Coisas que você jamais imaginaria comer ali naquele local. E é de primeira, viu, gente? Eu vivo lá, a Márcia também. O pessoal aqui da TV sempre vai lá. Não é mesmo? E olha só, liga para agora premiado. Enquanto isso, a Márcia já tem novidade na mão, né, Márcia? Não, tô com o jornal aqui em minhas mãos. E olha só essa notícia que eu vou trazer para você, que tá aí do outro lado. Notícia de economia. Olha, peixe e farinha mais caros. O que é isso, minha gente? Logo na Semana Santa, que tá todo mundo já programando aí a Sexta-feira Santa. Olha aqui, ó. Feirão do Pescado terá tambaqui a 5,50. Isso aqui é um destaque que a gente vai trazer, mas tem reportagem hoje que a gente vai falar sobre aumento de peixe. E aqui em cima, olha. Cadê, gente? Aqui, 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 olha. Aqui, Malguício. Aqui, ó. Banana e farinha mais caras na cesta básica. Gente, o que é isso, meu povo? Vou te falar, gente que vive, come banana com farinha. Como é que faz? A gente que come banana com farinha, faz como? Farofa de banana. Tem coisa melhor que a farofa de banana? Tá aqui, ó. Ainda mais se tiver um peixinho assado, melhor ainda. Mais caros os dois produtos, tá? E essa notícia, né? Vem pra cá, Bruno. Essa notícia, o que que é isso? Tá falando aí, Marcinha. Estupros em séries. Vamos destacar isso no programa também, né? Vamos sim. Estupros em séries. Daqui a pouco o nosso repórter Jusceli Paiva está trazendo aí uma reportagem sobre esse fato aqui, que é capa do nosso jornal. Um absurdo. Nós vamos trazer o caso que aconteceu em Parintins. Vamos trazer mais um estupro em Parintins. Vamos trazer aqui na capital o estupro de uma criança de nove... De oito ou oito, né? Que começou com nove anos. Hoje ela tem 15 anos e era estuprada pelo tio. Vamos trazer hoje aqui no nosso programa da comunidade. O que que é isso? Ontem nós trouxemos um rapaz que estuprou os quatro irmãos. E ele já tinha sido vítima de estupro. Então, gente, o que que é isso que tá acontecendo na nossa cidade, no nosso estado? Porque a gente vai trazer os estupros tanto de... A gente vai trazer de Parintins quanto aqui da capital. Um absurdo. E logo numa semana em que a gente enaltece a mulher, que as maiores vítimas são mulheres desses estupros, enaltece a mulher, fala do empoderamento feminino e a gente traz esse subjugamento, que não fala de outra coisa, que é a pior coisa que pode acontecer com uma mulher. Óbvio que eu tô falando dos crimes que acontecem aí, que tudo que a gente vê aí, que são noticiados. Tô falando de homicídio, que a pior coisa que pode acontecer com um homem, com uma pessoa, é ser morta, é ser assassinada. Tô falando desse crime que subjulga a mulher, que humilha a mulher, que é o crime de estupro. E a gente vai discutir isso hoje aqui no nosso programa da comunidade, viu? Lembrando que toda essa notícia, todo esse conteúdo que você encontra no nosso jornal impresso, você também acompanha no nosso Portal em Tempo, no www.portalemtempo.com.br. Eu me confundi porque nós vamos agora, lá na redação do Portal em Tempo, pra saber o que é notícia na internet, na manhã desta quarta-feira, com a Mara Magalhães. Vamos lá. Mara. Bom dia, Márcia. Bom dia, Bruno. E bom dia também pra você, telespectador da TV em Tempo. E a forte chuva que caiu em Manaus na manhã desta quarta-feira, causou transtorno no trânsito e acidentes. Uma árvore caiu na avenida Efigênio Salles e interditou parte da via. E um ônibus colidiu com um porte na rua Júlia Lopes, no conjunto Nova República. E ainda durante a forte chuva, a Defesa Civil registrou o risco de desabamento de uma casa de alvenaria, lá no bairro Coroado. Gente, nos dois primeiros meses deste ano, o bairro Cidade de Deus já registrou 14 homicídios. O bairro existe há 14 anos e a criminalidade por lá só aumenta. Lá no portal você pode conferir a matéria especial do repórter Rafael Taravari sobre o assunto. E agora, atenção! A estação espacial da China, com mais de 8 toneladas, está prestes a cair na Terra. Mas ninguém sabe onde. Apesar disso, você não precisa se preocupar e nem comprar um capacete, porque boa parte do objeto vai se desfazer antes de tocar o chão. Isso graças ao atrito com a atmosfera. Além disso, as chances que o objeto atinja uma região habitada são mínimas. Afinal, 70% da superfície da Terra é composta por água. Quer saber mais informações sobre essas e outras notícias? Acesse o entempo.com.br ou vá nas nossas redes sociais pelo arroba Entempo Oficial. Por hoje é só e até a próxima! Destaques do nosso EITEMPO.com.br com a Mara Magalhães. Vamos agora aos destaques do nosso programa, né, Bruno? E a gente traz aqui, olha, gente, mais um caso chocante de estupro. Dessa vez em Parintins, homem é preso, suspeito de estuprar e engravidar a própria filha de 13 anos. Ele ainda a agredia com golpes de fio elétrico pra obrigá-la a manter relações sexuais com ele. Um doente. E olha só, a gente continua com o nosso destaque do programa da comunidade porque o homem de 44 anos é denunciado por estuprar a sobrinha dele. Que atualmente ela tem 15 anos, 15 anos de idade. Na época ela tinha só 9 anos. A denúncia foi feita pela mãe da menina. A vítima tentou até se matar depois do estupro. Um absurdo. E ainda, em Presidente Figueiredo, corpo de uma mulher de 23 anos é encontrado enterrado no final da tarde de ontem. O namorado da vítima é o suspeito e já foi preso. Em Itacoatiara, uma professora foi assassinada a facadas. O crime aconteceu na madrugada de hoje. O familiar da gestora foi preso pela polícia militar. E ele é o suspeito do crime. E ainda, pistoleiro Alexandre Alves da Silva, conhecido como, perdão pela palavra, cagão, é preso em uma operação conjunta da polícia civil. Ele é acusado de mais de 10 homicídios entre 2016 e 2017 na capital. Ele era o executor de um bando, de uma organização criminosa, especialista em tráfico de drogas, que é conhecido como o bando do Sandrinho. É destaque no programa de hoje. E temos denúncia da comunidade. Hoje vem lá do Santo Inês, na Zona Leste, um buraco na via. Olha só, como a gente está vendo aí, né? Está prejudicando os moradores. E é destaque no Agora Comunidade. Esses e outros a gente vai trazer daqui a pouquinho, porque hoje também tem na minha casa agora. Está pensando que tem só notícia triste que tem aqui? Tem, não. O Emerson já estava pipocando por aqui. Ele já foi lá para a Praça 14, e aqui na Zona Sul da cidade, bem aqui pertinho, e vai trazer muita alegria no nosso quadro da Minha Casa Agora. Aquele quadro que ele entra, invade a sua casa, come sua comida, brinca com você e se diverte. Então chega junto, porque são 11h09. O Agora já começou? E a gente já começa o nosso programa da Comunidade com os Dois Pés, porque a gente já fala de comunidade, denúncia da comunidade que veio pelo nosso WhatsApp. Vinheta no ar. E a denúncia de hoje vem do bairro Santo Inês, na Zona Leste. O buraco está prejudicando os moradores do local. A cada dia que passa, minha gente, o buraco aumenta. Com o período de chuva, então, a situação fica pior. A rua fica tomada por lama, porque, óbvio, se tem um buraco lá, ninguém vai reparar, ninguém corrige. Reparar é de consertar, não é de ficar olhando, não. Porque reparar, os moradores já reparam no buraco todos os dias, né? Não tem serviço da Seminf, não tem nada disso. O que acontece? O buraco vai aumentando cada vez mais. Juscelio foi lá conferir. É ele que traz os detalhes aqui pra gente na tela. Juscelio. A denúncia veio aqui da Rua R, na comunidade Santa Inês, que fica no Jorge Teixeira, na Zona Leste, aqui da capital. Os moradores, eles já estão revoltados com a situação dessa rua aqui. Olha só, o lamaçal já tomou conta. E tem mais, pra não ficarem ilhados aqui nessa rua, alguns moradores já jogaram cascalho de tijolos aqui nessa parte aqui, pra poderem as crianças passar aqui em dias de aula. Mas, em dias de chuva, a situação é bem complicada. Olha só as poças de água, como ficam aqui na Rua R. E tem mais, além da situação da rua aqui, que tá na buraqueira só, tem ainda esse terreno aqui, que foi abandonado. E aqui, os moradores temem a questão das doenças, principalmente nessa época de chuvas aqui na capital. Nós estamos com os moradores aqui do Santa Inês, porque vocês clamam, dona Francinete, não é de hoje que alguma melhoria seja feita aqui na Rua R. É verdade, a gente precisa de que o prefeito venha aqui olhar pela gente, porque tem vários bichos, todo dia que a gente mata aranha, aí quando chove aqui é lá, que fica essa poçada de água aí, aí tem mosquito, tem onde ocorre a doença, e quando chove as crianças não conseguem nem passar, porque tem que dar a volta por lá, por causa que não conseguem passar, porque é muita água aqui, e a gente pede sob a autoridade pra vir olhar pela gente. E não é agora que tá esse terreno aqui, já tá de mais de 15 anos, então com esse problema, e o prefeito não vem olhar pra gente, né? Quando é tempo da polícia, eles estão aqui na rua, né? Piso na lama, então nem aí, mas é agora que a gente tá precisando da ajuda dele, né? Nós precisamos da ajuda dele vir aqui pelo morador do Baixo Santa Inês, né? O terreno foi tomado pelo mato, e dona Francinete, a senhora, é moradora daqui a pelo menos 16 anos, e é vizinha desse terreno aqui colado. É a situação de doenças também, já teve casos por conta dos insetos, porque nessa época de chuva, caramujo, africano e também bastante insetos, réptil até, por conta dessa área de mato, também mete medo. Mete medo, porque uma vez eu matei uma cobra ali no quintal, aí, né? Então é todo esse tipo de inseto que faz medo, que dá doença, né? De vez em quando os pichos morrem aí por causa da vida desses animais, né? Então eu peço ajuda do prefeito pra vir olhar por nós aqui, né? Pelo Baixo Santa Inês. O Daniel, ele também é morador aqui da rua. Daniel, é uma situação que vocês moradores daqui enfrentam diariamente, e o que vocês querem, de fato, é que seja feita alguma melhoria aqui na Rua R. Realmente, meu amigo, essa rua aqui tá em extrema calamidade, entendeu? Pessoal e asfaltaram lá, no tempo da época da política, asfaltaram lá, mas não asfaltaram essa rua aqui. Realmente, é cadeirante, criança, a gente toma um mercê sobre essa rua aqui, ó. Calamidade total isso aqui, realmente é complicado a nossa situação. A gente espera que o prefeito venha dar uma visitada, ou a infraestrutura venha dar uma olhada ao poder público também, se puder vir, entendeu? Tá muito feio a nossa rua. A gente pede até por favor, não estamos nem pedindo nem muita coisa, é por favor dar uma olhada aqui pra esse buracão aqui, ó, que a defesa civil vem só aqui olhar e não faz nada, de bater foto. Só bater foto, pronto, acabou-se e nós ficamos aí aí. Esse é o clamor dos moradores aqui do Santo Inês. Essa região aqui, as ruas, elas são por letras do alfabeto e essa é a rua R, completamente esquecida, então, a preocupação dos moradores é por conta de doenças e também que seja feita realmente aqui um recapiamento nessa rua R e também nas ruas adjacentes aqui do Santo Inês que sofrem com o problema de buraqueira. Eu volto com você aí no estúdio. É esculhambada a rua R. É de esculhambada. Aí, bora logo dar essa resposta da Seminf, porque eu acho... É, desburacada. Olha só, a Seminf informou, né, Márcia, que a demanda foi encaminhada ao Distrito de Obras para ser inserida no cronograma de obras. Agora, toda vez que nós chegamos em uma comunidade, toda vez que nós vamos lá fazer uma reportagem, toda vez a reclamação é essa do próprio Distrito de Obras, né? As pessoas reclamam do Distrito de Obras. Eu queria saber o que acontece com as pessoas responsáveis por esses distritos que não resolvem o problema, já que a Secretaria de Infraestrutura envia para vocês a solução, né, para vocês solucionarem. E aí, por que que não solucionam? A gente está vendo aí, a rua é tomada de buracos, né? Ainda tem um terreno abandonado que causa doença aí para os moradores. Há anos eles passam por essa situação. E aí, o que que precisa? Vai ser mandada aí, realmente, essa programação, né? Toda vez é isso, né, Márcia? E olha, eu vou dizer uma coisa, Bruno, para você. Nós temos um poder executivo, que é quem executa. E nós temos um poder legislativo, que faz as leis, mas que também detém as emendas parlamentares. Emendas parlamentares são recursos que cada eleito pelo povo dispõe para poder atender aquela população, aquela comunidade que o elegeu. Então, a gente precisa aqui contar que, nessa época que a gente está de eleição, no ano eleitoral, para eleições estaduais e federais, que os deputados se cocem, né? Os vereadores também, que estão lá eleitos, que foram eleitos nas últimas eleições, também levantem lá de dentro dos seus gabinetes, fiscalizem os municípios, olhem os municípios. Porque na época de eleição, vai todo mundo para a rua e pega a chuva, segura o bebê, né? Abraça lá a pessoa toda suada, né? Mas está lá abraçando, né? É só nessa época. Aí, bora no bairro popular, bora no bairro popular, não fala nem com o vizinho. Aí, quando é a época de eleição, é melhor amigo do vizinho, né? Então, faz o serviço, vai lá no dia que tiver a sessão, faz as propostas das leis, das legislações, conversa com seus pares, mas arruma um tempo durante a semana para poder visitar esses bairros, para ver qual é a necessidade. Bate lá no gabinete, lá do secretário de obras, secretário de obras, ou do prefeito, vai lá e diz, olha, vamos tentar arrumar aqui, vamos corrigir aqui, porque às vezes falta só uma palavra, falta participação do poder legislativo também nessa execução dos serviços. Os órgãos, poderes, nós estamos falando de três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Estamos falando dos dois principais poderes que cuidam dessa estrutura do governo, que é o executivo e o legislativo. São autônomos entre si, mas são integrados, porque cada um fiscaliza o outro. E sempre vai ter um determinado momento que eles vão se juntar. Então é muito importante que sejam, que tenham esse trabalho em conjunto, que o legislativo converse com o executivo, que na hora que é para atender a população, esqueça suas diferenças políticas, esqueça suas intenções de voto, esqueça tudo isso, mas trabalhe em prol da população. Por que não dá para continuar desse jeito? A gente fica aqui reclamando de infraestrutura que contém um monte de poder aí que podia resolver o problema deles e não resolve. Fora que além dessa buraqueira aí tremenda desse terreno abandonado, dá causa insegurança para a população aí, né? Porque com certeza esse local aí serve para esconderijo de bandidos. E olha só, na manhã de hoje, uma forte chuva causou prejuízos em vários pontos aqui da cidade. Olha só esse vídeo que a gente vai mostrar agora para você. Nós já recebemos via WhatsApp. A água da chuva invadiu completamente a casa da moradora. Isso é lá no Beco Melo Gomes. Várias casas foram atingidas pela forte chuva, minha gente. De acordo com os próprios moradores do local, toda vez que chovem, toda vez que chove, eles passam por isso. Olha só, gente, olha só. Já pensou? Você está dormindo, você acordar cedo para ir trabalhar, se deparar com água dentro da sua casa. Por quê? Porque o que poderia estar totalmente ok, bonito, está totalmente destruído. Principalmente nas ruas. Olha só, Márcia, olha só a situação aí. Uma lama, um lamaçal. Você sabe, Bruno, que toda vez que chove, eu estou em casa e toda vez que chove, eu lembro dessas áreas de risco e dessas áreas em que não tem o saneamento básico, não tem o sistema de esgoto que funcione para poder drenar essa água. Por que essa água entra desse jeito na casa das pessoas? Por que não tem sistema de esgoto, não tem saneamento básico e a água acaba transbordando? E é água de esgoto? Isso aí é água suja, é água com leptospirose, é água com verme, é água com bactérias que causam infecções intestinais, que causam viroses. E a gente está vendo essas pessoas vivendo em meio à lama, vivendo em meio à sujeira, é isso que a gente está vendo, infelizmente. E é essa visão que a gente tem. Não pode chover, e aí a gente que vive num calor danado, aproveita esse período de chuva, poxa, está chovendo, vou dormir até um pouquinho mais tarde, vou descansar minha cabeça, não. A gente fala isso, né? É, levanta correndo, levanta que vai já alagar a casa e tem que levantar os móveis. Bora, tira o sapato do chão que só tem esse, vai encharcar e vai descolar. Vambora, gente, vamos correr aqui e deixa a casa toda em pânico e emporvorosa. A gente vai mandar essa denúncia aqui, viu, para as autoridades competentes, para que eles possam aí olhar para vocês, viu? Agora a gente muda de assunto, porque são 11,19, mas é 11,19. A gente vai saber para onde? Para onde? Ah, cadê o Emerson? Olha, vamos lá, vamos lá para o próximo. Será que o Emerson vai falar com a gente? Para o prêmio, vocês têm que saber, né? A pergunta e a senha. Vou te perguntar, me pergunto, vai. Eu te pergunto? Qual é o nome do nosso repórter de Parintins? Tadeu de Souza! Você quer falar Tadeu Teixeira? Porque o meu nome é Marcia, ela é uma Marcia Teixeira Souza. É verdade, manda. Tadeu Teixeira, Tadeu de Souza. Que nome cumprido, né, amor? É nome de princesa. É, princesinha do 40. É, Emerson! Oi, Márcia! Oi, Bruno! Pois é, estamos ao vivo hoje na zona sul de Manaus, na Praça 14, aqui no Prozamin. Ó, ao vivo, porque daqui a pouquinho tem o quadro Na Minha Casa Agora, com os prêmios da Loja de Variedade Salmo 91. São três prêmios, vizinho da direita, da esquerda, ou de cima ou de baixo, porque aqui no Prozamin tem os apartamentos, né? Pode ser o de baixo, o do meio, o de cima, que poderá ganhar os prêmios da Loja de Variedade Salmo 91. Hoje os prêmios estão, ó, top de linha! Então, você que mora aqui, alô, eu tô na área, viu? Tô na área e tô ao vivo. Hoje, quarta-feira, nessa quarta nublada. Olha aí, Bigodon! É, o Valfran Bigodon tá comigo hoje. Olha aí, ó, tá meio nublado, né? Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui desse bairro e também falando um pouco da Loja de Variedade Salmo 91. São oito lojas esperadas na cidade de Manaus. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Emerson. Praça 14 em peso, ligadinha aí por onde o Emerson possa estar. Fiquem atentos que ele vai entrar na casa de vocês. Deixa eu dar um recado aqui rapidamente que a Nilza me disse aqui na hora que o Emerson tava aqui falando lá da Praça 14. Pessoal aí do Beco, São Francisco, atenção, nossa equipe vai até vocês pra fazer uma matéria, uma reportagem, ouvir vocês, pegar aí a situação de vocês depois dessa chuva toda, ver como é que tá a situação aí no Beco, São Francisco, é isso? Vamos ligar pra vocês aí, já já a nossa produção liga. Melo Gomes, Beco Melo Gomes, lá no São Francisco. Vai marcar direitinho, viu? Quando é que tem previsão pra quando é, Nilza? Vai agendar hoje com o pessoal que tá reclamando pelo nosso WhatsApp. E olha, deixa eu só reiterar, antes que a gente chamar o recadinho do Valdir, já manda logo a equipe, né? Olha, o 994217147 é o telefone que a gente tem pra você poder mandar o seu vídeo, mandar a sua reclamação, fazer igual como as pessoas aí do Beco Melo Gomes, lá do São Francisco, eles enviaram pelo nosso WhatsApp o vídeo da história, mostrando a situação. Então a gente mostra aqui no programa e vai lá, faz a reportagem, conversa com vocês e deixa todo mundo atendido. 994217147 é o número do nosso WhatsApp pra você manter contato direto com a gente. E agora são 11h22, a gente dá uma sacada de atendido. Ok, quem traz o recado agora é ele, o Valdir, do Ipermeno. Daqui a pouco eu quero contar um negócio sobre o Valdir. Eita, dá medo. Vai, Valdir. Ah, deixa comigo que eu falo sim do Ipermeno. Agora eu vou conversar com o seu Alencar. Ele tinha diversos problemas e passou a tomar Ipermeno. Seu Alencar, o senhor procurou o Ipermeno em farmácia, não é verdade? E não achou? Foi isso? Não, não achei das farmácias. Pra ser sincero, não, qualquer. E o senhor começou a tomar o Ipermeno, seu Alencar, por causa do quê? Quais eram os problemas que o senhor tinha? O que o senhor sentia? Eu tinha a hiperplasia benigna da próstata e três hérnias de disco. Nunca mais tive crise de hérnia. Cautrata muito, ele trava, né, Valdir? Surgiu uma melhoria, né, no meu estado de saúde. E eu fiquei muito feliz. E estou até hoje com 68 anos, né? E também dou graças ao Ipermeno, né? Que é o produto de verdade, de qualidade. Isso é Ipermeno. É resultado garantido. Por que o Ipermeno faz tudo isso pela pessoa? Porque, na verdade, quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu Ipermeno agora na promoção. Dois frascos por R$ 100. Ligue agora e receba em casa 99430-4646. 99430-4646. A loja fica ali, na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. Eu quero dizer aqui que o pessoal da técnica, que eu já disse outra vez, vou repetir. Todo mundo da técnica aqui da TV toma Ipermeno. Porque o Ipermeno é aquela vitamina que dá aquele up. Ah, sabeu? O que mais toma o Ipermeno? O Evaldo. Ainda bem que você perguntou. É o Evaldo, porque o Evaldo não tinha esse vigor que os meninos estavam tendo. E aí o Evaldo chegou. Qual é o segredo de vocês? Aí os meninos disseram Ipermeno. Aí o Evaldo agora também está tomando Ipermeno e diz que está arrebentando. Mas acredito que ele e Sérgio têm alguma ligação ali com o Ipermeno. São amigos, né? São amigos. 11h24. Olha só, nós vamos dar uma pausa, porque depois do intervalo vamos trazer a notícia de uma possível paralisação por parte dos rodoviários. De novo, de novo. Depois do intervalo, essa notícia chega até você. 11h24. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho